o rapaz gente, gente, olha o jeito que o velho tá, parece que ele tá morrendo, rapaz avô 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 você pôr o aparelho nele pra eu conversar com ela avô eu vou lá pra ele, você vai lá avô avô Vovô, tá doendo a barriga? Gente, olha isso. Ele se despedindo que ele tá indo embora. Gente, depressão não é uma brincadeira. Não é um negócio simples. Mas, depressão é grave, depressão é séria. Eu vou pôr o aparelho nele, vou conversar com ele. Vou tirar os batimentos dele, a pressão, saturação. Vou ver se tá realmente acontecendo alguma coisa, ou se isso realmente é o mais emocional. A gente tá indo no médico todos os dias com ele. É emocional, eu não tenho dúvida disso. Mas é, vamos fazer as afilições certinho. Mas olha só, gente. Isso serve de lição pra muitas pessoas. Não, Natália, é aquele lá, desse lado. É, né? Cuidado, tá moiado ali. Você puxa, isso, vem encaixando de baixo pra cima. Devagarzinho, devagarzinho, Natália. Não, peraí, eu vou te ensinar. Não, peraí, eu vou te ensinar. Obrigado.